Vamos falar desse grande homem levantado por Deus, Martinho Lutero. Lutero. Lutero é uma figura que vale a pena conhecer, indivíduo fantástico, cheio de altos e baixos. Já se escreveu um monte de livros sobre a psicologia de Lutero, análises psicológicas sobre ele, como ele era. Porque ele é um homem de altos e baixos, ele é um indivíduo que, como o Dr. Lloyd-Jones disse, é um vulcão em erupção. O homem escolhido para ser o soldado do Senhor, para libertar o povo de Deus do cativeiro em que estava. Tudo nele é cheio de vida. Ele sofria constantemente de depressões. Muitas vezes ele caía em grande desânimo, que ele chamava de noites escuras da alma. Uma dessas vezes ocorreu em 1527, dez anos depois dele ter colocado as 95 teses. Ele começou a ter uns problemas de saúde muito sérios, tinha tonturas, tinha desmaios. E também, nessa época, a peste negra atacou Wittenberg e alguns professores, alunos morreram. Alguns saíram. Ele foi o único que ficou. E no meio daquele clima e coisa, ele então teve um processo clássico de depressão espiritual. E numa carta para o Melancton, grande amigo dele, ele escreveu o seguinte. Completamente abandonado por Cristo, eu trabalhei sobre as vacilações e tempestades do desespero e da blasfêmia contra Deus. Passou-se o tempo e ele escreveu, depois de algumas semanas, ele escreveu. Finalmente, por meio das orações dos santos, Deus começou a ter misericórdia de mim e tirou minha alma do inferno profundo. É típico do Lutero, é um indivíduo vivo, vivo, certo? Quando o Lutero saiu, nessa época aqui, quando o Lutero saiu desse momento, dessa noite escura da alma, em 1527, ele então escreveu um hino. Ein feste Burg ist unser Gott. Castelo forte é o nosso Deus. Certo? Que representava aquele momento que ele estava vivendo. Vocês conhecem, né? O hino. Às vezes o Moisés e o Márcio colocam pra nós aí. Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. É assim que ele começa. É um hino de guerra. Porque esse cara é um soldado. Pode ter certeza disso. Uma biografia recente do Lutero. O título é assim. Lutero, um homem entre Deus e o diabo. Isso aí realmente tem muita razão de ser. Esse castelo forte é nosso Deus. Ele se inspirou no Salmo 46.1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. E o hino, vocês podem ver uma outra hora com calma. Nós não temos tempo aqui. É um símbolo perfeito da vida desse grande homem. Ele tinha um grande inimigo. Aparece no hino, né? Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Esse é o grande inimigo dele. Satanás. Por isso que ele é um homem entre Deus e o diabo. Quando ele foi convocado para comparecer diante do imperador em Vorms, ele já estava excomungado pelo Papa. Os amigos dele tentaram impedir ele de ir. E então ele respondeu para eles. Eu vou até lá, mesmo que eu encontre tantos demônios quanto o número de telhas nas casas da cidade. E ele foi realmente. Porque eles temiam pela vida dele, né? Vocês sabem o que se fazia normalmente. Nós temos a história do Ian Hus, que nós vimos no domingo passado. Não está tão longe. Então em 1521 ele foi intimado a comparecer à dieta ou ao concílio de Vorms. Vorms. Em alemão. É o nome da cidade. Ele tinha nessa época 38 anos. Estava excomungado. E ficou frente a frente com o imperador de 21 anos, Carlos V. Lá ele fez a sua famosa declaração. A menos que eu seja convencido pela evidência das escrituras, ou por plena razão, já que eu não aceito a autoridade do Papa ou dos concílios sozinha, visto que está claro que eles frequentemente erraram e se contradisseram, A menos então que eu seja convencido pela evidência das escrituras, estou preso pelas escrituras que citei, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou reconsiderar, porque não é seguro nem certo agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Quando Lutero saiu dali, ele foi sequestrado em seguida. Felizmente sequestrado pelos homens do bem, que estavam do lado dele. Certo? O que se crê é que havia, isso não tem uma comprovação bem clara, Mas havia espiões que descobriram que havia uma outra emboscada para ele, dessa vez do imperador e do Papa, para capturá-lo, para que ele fosse morto. E aí então, Frederico, o sábio, rei da Saxônia, mandou homens dele, que fizeram uma outra emboscada e sequestraram ele antes. E aí levaram ele para o castelo de Wartburg. Nesse castelo ele ficou, então, protegido pelo rei da Saxônia, Frederico, o sábio. E nesse castelo de Wartburg ele ficou dez meses, lá ele fez a sua tradução, traduziu muito rápido. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Certo? Traduziu para colocar na mão do povo. E ele já traduziu do grego, lá do Erasmo. Então as coisas vão se encaixando. Ele sabia, o Lutero sabia, o livro de Romanos inteiro, em grego, de cor. Certo? Então, na verdade trata-se de um gênio, tá? A gente não tem como entrar em detalhes, mas é um indivíduo único na história. Naqueles dez meses em Wartburg, ele estava traduzindo, então, o Novo Testamento. E ali ocorre a famosa ocasião em que ele jogou o tinteiro no diabo. Vocês viram, né? Não sei, né? Vocês foram lá na sala, né? Onde ele ficou. Meus pais estiveram lá. Tem lá o lugar em que eles dizem que foi onde ele jogou o tinteiro, né? No diabo, numa hora em que ele estava furioso. É claro que isso aí, a gente não tem total certeza de que isso foi assim realmente, mas essa história é famosa. Tem até uma história que diz que foi o diabo que jogou nele primeiro e que ele só devolveu. Então, mas é um indivíduo que está sempre sendo atacado. Claro, porque ele é o indivíduo escolhido por Deus para fazer a maior transformação que já aconteceu na história da igreja como um todo, tá? Como um todo. Ele também teve que travar debates teológicos intermináveis com inimigos humanos, certo? A própria dieta de Vormos mostra isso. O que o efeito disso é que ele ficava cada vez mais firme nas doutrinas que ele cria. Porque ele era atacado, aí ele ia buscar mais evidências, ficava cada vez mais forte. Conforme esse espírito de Lutero, de absoluta subserviência, como nós vimos naquela frase dele, a palavra de Deus, e que ele tinha que ser convencido pelas escrituras, isso aí rapidamente contagiou um monte de jovens dentro da igreja. Essas revoluções geralmente precisam de um contingente de jovens grande, grande. E esses indivíduos começaram então a crer nisso, e ali então surgia o sola escritura. Somente as escrituras. Somente as escrituras. Como Lutero deixou bem claro, vamos concordar com o pai da igreja, vamos concordar com o concílio? Com certeza, desde que esteja de acordo com a palavra. Se não, não. Se não, eles estavam enganados, eles erraram, essa parte nós vamos jogar fora. E era exatamente essa a atitude de Lutero e dos reformadores. Já um homem velho, Lutero, relembrando toda a reforma, ele disse em um dos seus sermões. Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. Então, enquanto eu dormia, ou bebia a cerveja de Wittenberg com o meu Felipe e o meu Amsdorf, A palavra enfraqueceu tão intensamente o papado, que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A palavra fez tudo. Então, esse é o espírito. O papa foi derrotado pela palavra. Não pelo Lutero. E isso ele deixa muito claro. Certo? Esse homem foi chamado a ser um guerreiro e ele assumiu o chamado de Deus. O mais impressionante da vida de Lutero é que ele morreu de morte natural. Se tem um indivíduo na história que não tinha como morrer de morte natural, é esse aí. E, no entanto, ele morreu de morte natural. E ele não tinha medo de morrer, não, tá? Claro que o instrumento humano para que ele não morresse de morte matada, como se diz, foi o Frederico, da Saxônia. Foi usado por Deus para protegê-lo militarmente. Coisa que o Savonarola não teve. Lembra que o domingo passado eu falei do Maquiavel. Profetas sem armas não prosperam. Certo? Isso o Maquiavel tinha percebido no Savonarola. Lutero tinha armas do lado dele. Medo de morrer ele não tinha, mas ele tinha uma grande preocupação com a sua família. Lutero, ele disse algumas vezes que ele não queria casar, porque ele sempre colocava em risco a família dele, porque ele estava sempre, pairava sobre ele sempre a morte de um herege. E a morte de um herege, a gente sabe como é que é, é queimado pelo Papa. Então ele tinha medo de deixar a família sozinha, esse tipo de coisa. Mas ele acabou se apaixonando pela Catarina von Bora, que tinha sido uma freira. E tem uma história muito interessante, que eu não vou contar aqui, mas essa freira, Catarina, ela foi uma das doze freiras que Lutero ajudou a escapar, que ele ajudou a escapar, a fugir de um convento dentro de Barris de Arenque. Certo? Ele ajudou doze freiras a fugir de lá de dentro. E uma delas era a Catarina. Certo? Ele acabou depois casando com ela. Ele tinha, quando se casou, 42 anos, e ela 26. Ele era já bem mais velho que ela. Ele adorava essa mulher. É uma... É uma história bonita, a história deles. Na verdade, ali se forma uma primeira família cristã protestante. Cheia de amor uns pelos outros, mas também com muito realismo, muito pé no chão. Muito de pegar junto, todo mundo pegando junto. Uma unidade familiar forte. E o Lutero gostava muito de fazer brincadeiras a respeito dela, né? Ele costumava chamar ela de meu senhor Catarina. Porque ele era totalmente desorganizado, né? Uma vez o Melanchthon disse que ele... A cama dele estava totalmente mofada. Ele dormia num ambiente insalubre, assim, porque ele não cuidava de absolutamente nada. Era daqueles... Sabe aqueles intelectuais que não se preocupam com absolutamente nada? A não ser aquele indivíduo focado numa coisa só? Então, ele era assim. Essa Catarina veio pra arrumar um pouco a vida dele, que estava meio bagunçada. Ele disse que na maioria das coisas, ele deixava a Cat lhe dizer o que fazer. Nas outras, era o Espírito Santo. Ele era muito espirituoso, né? Tem algumas cartas dele em que ele brinca assim, ele diz como assim. Querida Costela. Querida Costela. Claro que é uma referência a Adão e Eva, né? O maior tributo de amor, provavelmente, que ele fez a ela foi ele ter chamado o livro de Gálatas, que era o livro que ele amava tanto, ele chamou o livro de Gálatas de Minha Quete. Lutero disse que o casamento é a escola da santificação. Ali você aprende quem você realmente é, e ali você é trabalhado por Deus. Ele fez muitos comentários sobre essa escola. Ele tinha uma família maravilhosa, eram cinco filhos, foram cinco filhos, três rapazes e duas moças. Ele amava seus filhos profundamente. Ele os ensinou e também aprendia com eles. Tem muitas histórias do relacionamento dele com os filhos. Eles confiavam profundamente nele. E ele também aprendia lições com Hans, Magdalena, Martin, Paul e Margareta. Quando a sua filha de 13 anos, Magdalena, morreu em seus braços, a fé dele falhou. 13 anos de idade. O historiador Steve Osmond disse Não sei de nenhuma outra ocasião na vida de Martinho Lutero em que sua teologia e fé não foram páreo para os inimigos que o ameaçavam. Ele desafiou o imperador e os príncipes alemães e diversos papas. Ele amaldiçoou e insultou o diabo. A sua teologia só lhe falhou, verdadeiramente, na morte de um filho. Lutero sofreu nessa época como nunca. Por fim, ele foi capaz de dizer É tão estranho saber que ela está feliz no céu e eu tão triste aqui. Deve ser realmente uma coisa horrível. Quando a outra filha dele, Margareta, dois anos depois, também parecia que ia morrer, ele disse que não ficaria tão bravo com Deus dessa vez, porque ele já tinha aprendido a lição. Mas levou um bom tempo para Lutero voltar a confiar e amar a Deus novamente. Lutero também cometeu erros. Ele tinha dito, uma vez, que o cristão era Simul justus et pecator. Ao mesmo tempo, justo e pecador. É assim que é o cristão. Ele é justo e ele é pecador. Ele é as duas coisas. E ele cometeu erros na vida dele. Ele disse também uma vez que o cristão sabe e sente três coisas a respeito de si mesmo. Somos sempre pecadores, estamos sempre nos arrependendo e somos sempre perdoados. O professor Carl Jung, quando vai falar dos erros de Lutero, ele diz assim, que se o Lutero estivesse ali sentado, Lutero dizia assim, ele diria assim, erros não, pecados. Porque Lutero gosta de colocar as coisas como elas são. Mas ele teve alguns erros, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem. Ele não é diferente dos outros personagens que a gente conhece, inclusive da Bíblia, que sempre tem os seus defeitos e os seus erros, alguns graves. Quatro coisas, principalmente, foram grandes erros dele. A sua participação na Guerra dos Camponeses, em que ele apoiou o uso de armas para conter os camponeses. A recomendação de bigamia secreta a Felipe de Hesse, essa não ficou bem clara. A sua atitude para com os judeus, bastante negativa. E a sua linguagem em modos grosseiros. Esse aí é típico dele, né? Ele era muito grosseiro na maneira de falar. Na verdade, era comum, no meio em que ele estava, que as pessoas falassem daquela maneira. E ele falava também. Ele morreu em 1546, com 62 anos. Em uma viagem em que ele estava indo resolver um problema, numa briga entre dois irmãos. E ele estava viajando para tentar resolver. Levou seus três filhos com ele. Tem as cartas que ele mandou para a Cat, enquanto ele estava viajando. Muito interessante do que eles faziam e tal. Muito bacana. E no meio dessa viagem ele acabou passando mal e acabou falecendo. Ele é um personagem fascinante. Se vocês tiverem a possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre Lutero, corram atrás disso. E o que se diz é que as pessoas costumam gostar de Calvino. Mas elas amam Lutero. E isso é porque ele é tão humano. Realmente humano.